Orgio Você é a DDoC 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 O Pai Grande O Pai Grande Moscovića RG Barracuda 2021 vai chofer isso Every day Chéri Chéri Eu sou o rei da jungle Até agora tudo vai bem Tudo bem Você gosta de mota? Você gosta de tudo Girl next, você não tem de sauce Ganda, ganda, ganda 306, aleluia Mula, mula Kishta, kishta, kishta My life is the movie MTV Bitch, this my beat, BBV Eu sou um verdadeiro Eu sou um verdadeiro Meshegi Maluku Sempre em attaque Tchako, sangu, sangu Tchako, afunda, kabato 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 Malembe 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 Boma bang, ma malembe 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 Boma bang, ma malembe Malembe